E aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo na vanzinha do tio Wilson, então já deixa o seu like, faz sua inscrição abaixo desse vídeo, nesse botãozinho vermelho, deixa o seu comentário, me segue lá no Instagram, galera, beleza? Vanzinha, tio Wilson, 186. Fechou? Galera, hoje tem aluno novo, então vamos ali buscar uma aluna nova. Na rua da minha casa aqui, já é uma mão na roda, entendeu? Vai ser a primeira aluna aqui da van, né? No período da tarde, tá, galera? Hoje é quarta-feira, dia 10, né? Ou 11, não lembro, acho que é dia 11. 11 ou 10. Ui, perdi agora, hein, galera? Beleza? Então vamos ali buscar ela. É uma quadra, galera, beleza? Aqui, ó, lá no final da rua, né? Eu não sei o nome dela, esqueci de perguntar pro pai, pra mãe, mas é vizinha, né? Só que eu não conheço ela, mas ela estuda lá no... no colégio lá, Espaço Educar. Beleza? Vamos lá, galera, vamos trabalhar mais um pouco. Graças a Deus, galera, está aparecendo o aluno, né? Vou mostrar pra vocês hoje essa aluna nova e tem mais uma outra, beleza? Vamos encostar aqui, colocar minha máscara. Vai se ver, né? Não sei quem que vem com ela, né? Mas o pai dela eu conheço. Deixa eu colocar minha máscara aqui, galera, ó. Vou colocar a máscara. E já era. Vamos abrir a porta aqui. Oi, princesa! Tudo bem com você? Dá um oi pra galera do canal aqui. Qual que é o seu nome? Ana Clara. Ana Clara? Meu nome é Wilson, mas você vai chamar de tio Wilson, tá bom? E aí, mestre? Fechou? Deixa eu só colocar ela aqui e já pega aí, tá? Deixa eu parar aqui, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, galera. Vamos embora. Agora vamos lá pra Maria Fernanda. E aí, chegando lá, eu volto com vocês aí. Ai, Jesus. Quase travou o centro aqui, puxando duro aqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Fechou? Vamos a caminho da Maria Fernanda. Você estuda com a Maria Fernanda? É? Ah, então você vai sentar do ladinho dela, que ela senta aí no meio. Legal, né? Então é Ana Clara, né? Então tá bom, Ana. Hã? Você já segue o canal do tio? Que legal! E aí, gosta dos vídeos? E o legal é que agora você vai aparecer nele. Né? Então tá bom, galera. Vamos nessa. Loguinho, vem carro. Tá calor, hein, galera? Olha o tempo como tá, ó. Olha a nuvem carregada. Aqui é a rua da minha casa, galera. Minha casa é aqui, ó. Aí, ó, galera. Os caras fizeram um dreno aqui, mas já estourou tudo de volta. Tá difícil essa esquina aqui, que essa aguaceira é água, né, cara? É mina, né? Sai por baixo. E aí fica desse jeito. Mas é isso aí. Vamos lá buscar a Maria Fernanda. E daqui a pouquinho, já volto com vocês aí. Fechou? Se bora, galera. Se bora. Antes que caia água. Tentar pegar todos os alunos e entregar. Antes de pegar chuva. Deixei a porta aqui do passageiro aberta, ó. Ficou mal trancada. Ainda bem que a gente já vai parar ali. Vamos lá. Caminho da casa da Maria Fernanda. Quarta-feira. Quarta-feira. Ai, Jesus amado. Isso aí. Firocinho tá aqui. Vamos encostar aqui. Pronto. Agora é só aguardar a Maria Fernanda descer ali. E aí já é. Beleza? Já vem ela já, ó. Já vem ela. E aí, Maria Fernanda? Firmeza? Abriu? Abriu? Tava aberto? Então vamos. Oi, Sara. Dá um tchau aqui. Pera aí. Dá tchau. Aqui, ó. Faz assim. Isso. Vem, Maria Fernanda. A mochila. Bora. E, Sarinha, Sarinha. Segura aqui pro tio. Vou colocar aqui no seu portão. Agora vai. Isso que chove. Né? Vambora lá. Vamos tentar aí. Dois minutinhos mais cedo. Ah, o farol. O farol ele tá afrouxando. O parafuso dele que segura. Ai, Jesus. Beleza, galera? Vamos lá buscar o Hugo agora. Já volto com vocês aí. Tá certo? Vambora. Isso aí, galera. Se bora. Se bora, galera. Pegar o Hugo agora. Tá previsto, galera. Pra entrar o outro aluno que mora nessa região aqui também. Pra levar e buscar. Graças a Deus, galera. Pintando aluno. Tá pintando aluno. Tem que pintar, galera. E o diesel tá caro, galera. Tá 5,55. O diesel normal. E o diesel S10, 5,67 tem posto aí. Então, vou trabalhar. Finalizar esse mês de novembro, mês de dezembro. E esperar fevereiro pra gente recomeçar. Se Deus quiser. Tava contando hoje, galera. Tava com 27 alunos em 2020. À tarde. E 21 alunos de manhã. Beleza? Bastante aluno, né? Espero que ano que vem volte assim, galera. Entendeu? É uma turma grande. Chegamos aqui na casa do Hugo. Chamei ele. Para, carrinho. Quer uma descida, galera. Obrigada. E aí, Hugão? E aí, Hugo? E aí, meninas? Dá oi. Dá oi, Hugo. Aê. Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos embora pro cajueiro. Beleza? Agora vamos... Ali pegar o aluno deles. E eu já volto com vocês aí. Tá bom? Bora, galera. Oi? É a base da canavete. Tá? E tá aberto. A janelinha? Aham. É, tem que fechar ali. Ela quebrou a trava dentro da janelinha. Aí você tem que comprar outra trava. Entendeu? Eu já não lembro. Entramos na rua da casa do Dênis. Dênis, pimentinha, né? Vé, Hugo? Sim. Deixa eu dar um rezinho aqui. Dênis, pimentinha, né? Yes, meu garoto. Dênis, pimentinha. Vamos embora, galera. Quem já tá vindo aí, esperar ele aqui. Esse solzinho tá judiando, hein, galera? Bom que a placa solar hoje tá produzindo. E aí, Dênis. E aí, pô. Ó, tá tudo bom? Tô. Galerinha, dá um oi, galerinha. Tchau, 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 tá? Isso aí, galera. Ansioso pra começar o ano novo. Nessa volatada. O mais legal sem essa máscara. Todo mundo. Vamos, Jesus. Né, criançada? Sim. Ano que vem. Se Deus quiser, a gente não usar mais essa máscara, né? Não, não. Não precisa levar. Aí não vai, né? Desengatado, não vai, né? Vamos buscar a Giovana. A Giovana, galera, é a Luna Nova. Tá bom? Vocês vão conhecer ela. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Pronto, galera. Quem for antigo no canal, vai saber qual que é essa rua aqui. Eu vejo que é antigo. É, tá vendo? Eles lembram ali. Quem que nós pegava aqui? É o... O... Rony. Aqui é a casa... Era a casa do Rony. Um abraço, Rony. Se você tá vendo esse vídeo. Chegamos aqui, galera. Aqui é a Luna Giovana. Ela já tá lá. Prontinha. Oi, Giovana. Dá um oi pra galera aqui, Giovana. Deixa o like. Deixa o like. Tá vergonhado, tá, gente? Né, Giovana? Vamos lá. Vamos lá. Quem tá aqui? Aí mesmo. Isso. Aí, eu pego esse cinto com o cinto. Maria Fernanda, pega o cinto aqui pro tio. Ô, cinto o celular. Câmera filmadora da nova cameraman, né, Maria Fernanda? Minha mãe é escrita. É? Vê todos os vídeos? Você assiste também? Aí, viu? Oi. Vambora aqui. O tio vai comprar a GoPro ano que vem. Deixa entrar os alunos. O tio começar a ganhar o dinheirinho. Pode colocar na cabeça. É isso mesmo a ideia. Vai ficar legal, né? É. Gravar uns vídeos aqui. Da cabeça aqui, né? Sim. Eu olho pra vocês, grava, entendeu? Vai ser bem legal. Beleza, galera? Vou dar uma rézinha famosa aqui, que é antiga também no canal, que eu tenho que subir aqui, ó. Nessa calçada aqui. Ficar de olho ali, porque tem uma lixeira aqui e outra lixeira lá. Ai, ai, ai. Beleza? Vamos lá buscar agora o Gui e a... A Gabi. A Gabi. Gabi. Beleza? Já volto com vocês aí. Daqui a pouquinho. Pronto, galera. Chegamos. Chegamos. Dá uma cozinadinha já, né? Vem eles ali. Bora, galerinha. Cadê a galerinha? Você quer falar em português? Português. E aí, Guilherme? Dá um oi pra galera. Oi, Gabi. Oi. Tudo bom? Dá um oi pra galera. Vai lá. Isso. Vai, sobe, Gui. Pega o cinto pro tio. Isso. Segura aí, Denis. Eu morro na nova, Gui. Já sei. Segura aí pro tio mochila. Dá aqui pro tio. Dá um oi aqui pra todo mundo aqui pro tio. Olha pra cá, que o tio vai tirar uma foto. Pera aí. Vai. Isso aí, galera. Vamos embora. Beleza? Vamos passar ali agora no Matheus. E eu já volto com vocês aí, tá? Quem que sabe jogar futebol? Eu também não sei não. Eu sou perna de pau no futebol. Eu, quando jogava futebol com minhas amiguinhas, chutava a canela deles, porque era perna de pau, entendeu? Não sabia jogar futebol. Tio, eu sou carne de pau. Quem que é carne de pau, hein? Eu. Carne de pau? É, tio, eu tô da caneta nele. Você dá caneta nele? Você dá da caneta bique? Caneta de bola, sim. Ah, tá. Dá. Dá pra ir. Entendido. Oi? Eu sempre venho com a Gabi. É, a Gabi, o Denis, o Matheus, o Matheus, o Matheus e o Cheiruzinho. Vai lá, vai. Vem cá, tchau, 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 Gabi. Boa aula. Vem, Denis. Vai lá, tchau, tchau pra vocês. Boa aula. Vambora, galera. Vamos pegar ali o Felipe. Assim que é legal, galera. Quando é corrido. Vamos lá. Já volto com vocês aí, chegando lá, beleza? Do que que você ficou, Dodói? Eu fiquei na piscina. Ah. Aí tinha uma amiga de mamãe que ia dormir o mundo inteiro lá. Ah. Ela saiu. Entendido. E eu dormi lá na casa dela, ela tinha o namorado, aí eu... E aí, Felipão? E aí? Boa tarde, mãe. Vambora? Oi, Felipe. Oi, Ana, Felipe. Oi, Ana, cara. Vai, tem? Eu tive que dormir lá em casa. Coloca o cinto, consegue? Sim. Isso aí. Encaixa ele. Isso, meu garoto. Segura sua mochila. Isso. Bateria já tá descarregando aqui, galera. Tomara que dê pra finalizar o vídeo. Tá no 12. Vambora, galera. Agora vamos deixar o pessoal do Espaço Educar. Deixei o pessoal da aplicação ali. E aí eu vou ali deixar o pessoal da... Pessoal não. Deixar a Giovana no Tancredo. Beleza? Já volto com vocês assim que estiver chegando na escola, galera. Porque senão o vídeo vai ficar cumprido. Eu tenho. Tchau. 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 Obrigado.